Música 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 Boas pessoal, sou o Ser Caso e estamos aqui de volta para mais um vídeo do TNT Run aqui no Hypixel e estou com o Dr. Master Como é que pessoal? Aqui é o Dr. Master e já estás a ser ali reconhecido O que? Como eu não percebi Estás a ser reconhecido ali no chat Boas Estamos a ser reconhecidos Boas, obrigado, viva Vamos lá jogar uma gente O que é que nós vamos jogar? TNT Run Não é neste server que dá para fazer crochê Ah, f*** E isso não era para dizeres Isso é um server privado nosso Senão o pessoal vai pedir onde é que se pode fazer crochê Filha da mãe Vai E pronto e agora vamos Vamos ouvir o telemóvel do Master a tocar Não, é um telefone de casa e já tiro as filhas Boas pessoal, sou o Ser Caso e estou aqui a fazer um vídeo com o telefone do Master Não, não, já tirei as filhas Ah, pronto, já tiraste as filhas Ok, pronto, peço desculpa Bem, anda cá, estás-me a ver? Ah, não Ou estás ceguinho agora? Estou ceguinho Estás no portão à esquerda ou à direita? Ah, esquerda agora Tá, qual é o server? Vamos entrar aqui no 4-2 E se eu não quiser? Ah, se não quiseres, já pá, pronto Podes sempre dizer que não Ir fazer crochê É que eu não vejo o 4-2, se falar sério A sério que não vejo? A placa está em branco É que está do lado direito, do fundo Anda, rápido, rápido, entra, 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 entra Ok, não vais entrar, pronto Não, mas não está mesmo 4-2, Sarcázia Ah, certo? Sim, sim, tenho que dar placas em branco Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco placas em branco What? Mas estão todas bem aqui Pronto, mas é da esquina Aqui da esquina Mas agora já não é Pronto Pois, mas não, não tem 4-2 Já vi, acabei de ver todas Ok, vamos lá procurar um boss Grande ou pequeno, grande ou pequeno Boss spleaf não, TNT run Grande, grande, grande Olha, hum Vê tu então, que eu não sei qual é que tu vês Olha lá, zero, 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 zero Direito em cima Ok, bora lá Entra Ele já enche rápido também Go, 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 go Ih, encheu tão rápido Ya E acho que todos estão a ver o vídeo Sabem como é que este jogo se joga Mas o Sarcázia deve explicar, não sei Sim, não, eu não vou explicar Bem, eu também já fiz um vídeo aqui Basicamente aqueles que ainda não viram um vídeo de TNT run Nós temos de correr, como diz o nome Porque TNTs estão por baixo deste mapa E vão desaparecendo à medida que nós vamos pisando nos blocos Passando um segundo de nós pisarmos o bloco ele desaparece Portanto, temos de correr, estas pessoas todas vão fazer desaparecer blocos E agora, como por exemplo E esqueças de ter uma coisa também Diz Se vês uma salsicha na mão, conseis ganhar o jogo Ah é? É E onde é que se compram as salsichas aqui? No talho Há talho aqui no server? Sim, sim É um barra talho Barra talho Barra talho Sim, sim Solta a gente a tentar barra talho Se eu morrer já faço Ai que caraças Ai 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 Mas tenho que ter que... Não caí Oh gata oh Cai mais Também eu? Mas façam barra talho Barra talho Que deve dar? Não façam porque senão vão ganhar uma salsicha E vocês não gostam de salsicha Não, salsichas não Por favor Isso não Sabe o que é que me disseram no outro dia aqui no... Neste servidor? Ok Olha que me faziam uma coisa Sabes o que é? O que é? Já vai sair a geneira Não! A série que... Eu caí de 3 andares E... Só se... Tipo... Pronto Ok Mas é que... Faziam-me aquela coisa que eu te mostrei naqueles jazz Olha Master eu fazia... Ah sim sim Era o que é? O que é que era? Era comprar-te uma salsicha Ah era isso mesmo Era mesmo isso Mas foi engraçado não foi? Foi, foi muito engraçado Eu gostava de conhecer esta pessoa então Muito engraçado Porque a skin pelo menos a skin era bonita Uhum Por acaso Só deve estar curioso o que é que eu estou a dizer Ninguém chegou lá é uma coisa muito... Pronto Cara de cacete Engraçado que eu estou aqui a transpirar que nem um porco Tipo estou mesmo a escorrer E estou a correr no jogo também Por isso é realmente... Isto é a nova tecnologia da Nvidia pessoal É a nova tecnologia Maravilha Transmite o calor do jogo para o meu corpo E o PC é barato Para fazer um PC assim é barato É sim sim Custa uma salsicha Custa o car... Já fui lá para baixo Nome lugar Caraças meu Nome lugar Já morrestes? Pronto Eu morri logo Ah Eu estava aqui a andar as voltinhas A ver se te via mas não te vi Fiz barra talho Barra talho Vai ler barra talho Foste ter ao talho? Muito desconhecido Muito desconhecido Escreve help para a ajuda Que estupidez Estupidez Estes a escrever ajuda para ir ao talho Pequeno ou grande Vamos a um pequeno agora Pequeno pequeno Estão todos juntos de 12 Estão todos juntos de 12 Um qualquer Não está próximo Olha 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 Não há aqui 3-0 Está cheio Desapareceu Já não está? Não Está difícil de entrar Vamos a outras placas Vamos a outras placas Espera ai Estes que estão em frente Em frente Em frente ao que? Pronto Estás nas placas que é 3-1 Não já não dá esquece Lá em cima Não Oh my god Oh my god Estão todos de 12 11 de 12 3-0 Vamos a um de 24 então Vamos aqui ao 5-0 5-0 Está qual? 5-0 entrei Entrei Vi o teu corpo por dentro Ok Ok Fala a sério Vi mesmo Agora temos de jogar este E depois a seguir tentamos o Olha eu vou ficar no meio Vê se ganho Ok fica lá Para sempre no meio Provavelmente vais cair sempre Mas pronto Ficares sempre no meio Ai caras Estás ia caindo Não As pessoas estão todas a correr E já estão a desaparecer todos os blocos Como é que é? Pois é meu É que agora os pessoal juntou-se todos no mesmo buraco Fogo Não não Este lixão O pessoal atravessa-se à frente uns dos outros De propósito Mesmo de propósito É para fazer cair Ah eu vou fazer Ih está aqui um hacker meu A sério? Olha ali cá em baixo Desce um coiso Ih ele estava a andar a 1000 a hora Não vou descer Ih meu Ele estava a andar tipo a 1000 a hora Estava de azul Pronto Não consigo dizer qual é que é o nick Mas está de azul É um hacker 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 Oh meu Deus Tipo ele Tipo ele Tipo ele Ver 100 poções Para andar àquela velocidade Ele está no terceiro andar já Estava com speed mais 100 Ah mais 100 Só pode ser isso mesmo Tipo passou por nós todos NÃO Não caí Pronto caí dois andares É assim que se joga TNT Run pessoal Vejam o meu vídeo pessoal Aprendam 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 Da SG Daqui do Hypixel De resto não temos vitórias em nada Ih está um hacker aqui Ih Então eu Cool qualquer coisa Cool qualquer coisa Mas é da azul não é? Sim 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 Aí pronto caí Pronto vou mostrar aqui o hacker pessoal Para vocês denunciarem Está ali o hacker a correr cool Cool underscore AZZ Cool underscore AZZ A server? O que é que é que é o hacker? Entrem no server Aqueles que sempre jogam aqui E denunciem Façam barra report Aquilo que eu vou fazer neste momento Barra report Cool underscore AZZ Que imagino que dê Não sei se isso funciona E dá para fazer também denuncia? Não sei mas Por acaso agora não me disse que não existia esse barra report Portanto provavelmente já fiz report Tenta fazer a mesma coisa Vai report espaço o abuso que ele fez Vou tentar Speed Hacking Hacking Eu não sei se isto funciona pessoal Mas se vocês souberem Como é que se faz report Façam Porque Ele subiu andares Ele está no primeiro andar Ah ele subiu mesmo? Subiu andares Ele estava no terceiro andar e estava no primeiro Caí meu Olha Terceiro lugar caí Olha atirou-se para todos os andares Atirou-se para o último Agora E começou a correr Não mas é que ele tem mesmo o hack potente run Porque ele atirou-se Ficou parado no bloco E o bloco não desaparecia Sim Qual é que é a piada? Essa vida triste que ele deve ter Sim tipo Ganhou Fazer barra report também Sim faça o report Report Pronto Espaço Aircool o que? Cool underscore azz Azz Tipo Perde-se completamente a piada Report Escrevem report Está mal descrito Report Report sim Sim Disse-te erro? Sim Não A mim não me disse nada Mas pronto Pessoal se vocês souberem como é que se faz report Report Se for pelo site ou assim Façam E digam nos comentários como é que se faz Porque já agora eu gostava de reportar isso Ah mas está aqui o Kevin Cool Estou a falar com ele Fala aí então Fala aí então Mas se calhar falas depois Vamos lá fazer só mais ajuda Sim 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 Vamos lá procurar Aqui na... Olha está aqui 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Quando bater no zero tem que dar todo desgosto Quem não der gosto Gosto Já estou a dar gosto Like Será que vai funcionar? Não sei Você está tão pequenininho meu Não, caí pronto Pronto, já caí Deu meio que lag Está meio aqui Mesmo agora Deu um cheirinho de lag ao suficiente Cuidado Master Tens um meio que atrás de ti E pronto Pode fazer cair Então vou andar o zig zag Cuidado Master Ah, caí Não, não, dois andares Pronto, caí dois andares E eu esqueço-me sempre do double jump Eu sou o mesmo burro Pois é que eu guardo sempre isso para o fim Mas nunca consigo usar no fim Porque destrai-me e uso o banho de sede E caí reto para o último Uau, sou o terceiro pessoal a chegar cá Ai pessoal, não se preocupa Não, não estás no último Estás no quarto São oito andares aqui Afinal não estou no último Mas não se preocupa O cool Azz já foi tratado Já foi tratado Já reportei a um dos super moderadores daqui Ele já levou um bom tratamento Cai, cai todos os andares Estou no último Oh my god Opa, a sério Como é que eu caí agora? Se eu me estava a mexer Olha, eu tive lag aqui também Fogo What the hell Aqui por lag e estou deixando de descer de lag What the hell E esquece-me sempre do super jump Eu já usei para me salvar ainda agora Super jump, double jump Super jump Super jump Lixo-me Ih, cucaraças Já estou no último Tens de cair primeiro que eu Caí A sério, caíste? Oitavo lugar Oh my god Calma, Sarcásio Não 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 Nãããããããão Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar, Sarcásio Olha, fica em segundo Fica em segundo Oi, estou bonito Eita, caixa em segundo lugar Hãããããã Homem fica fixe Anda para aqui Anda para aqui, é Master Hãã? Anda para aqui Não estou a ver agora Nãode que te lhe tissue Anda para o céu Anda para o céu Está no céu J Kick Estou bom pessoas Estou aqui ao teu lado Estu bem boas pessoas Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Oh meu detalho Não se esqueçam de fazer barra talho Para ganharem Pronto E é isso, favorito, assustaram-me muito Comentem o que é que vocês acharam Master, queres dizer alguma coisa além de salsichas? Pernil Pernil, pronto, também dá no talho Também podem comprar isso no talho E isso ajuda a ganhar o TNT Run Vejam o vídeo dos burritos Vejam o vídeo dos burritos do Master E é isso pessoal, mais uma vez Espero que tenham gostado e até a próxima Gosto favorito? Gosto favorito? Entra no meu canal Visita o canal do Master Porque eu faço vídeos para o YouTube Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus